Os animais mais estranhos que existem na natureza. Vamos conhecer espécies que talvez você não conheça, que não tem aquelas aparências comuns de animais que a gente está habituado a ver. Henrique Lobojoz mais uma vez está aqui e agora vamos começar mais um vídeo. O primeiro que vamos falar aí é do sapo de vidro. Para você ter ideia, dá para ver até os fatos dele. Ele é transparente, é por isso que tem esse nome. Esses animais são encontrados na América Central e do Sul. Isopode gigante. Essa barata gigante faz parte da família dos crustáceos. E como grande parte dos animais bizarros vive no oceano. Essa espécie é da mesma família do piolho. Família isopoda. Mas ele pode chegar a ter 30 centímetros. Cervo vampiro. O seu verdadeiro nome é cervo aquático chinês. Seu apelido é devido às grandes presas. Além disso, o animal é considerado uma das maiores variedades de cervos do mundo. Também possui grandes orelhas parecidas com as dos coelhos. Bico de tamanco. Essa ave recebeu seu nome devido ao bico parecer com o tamanco. Essa criatura consegue mastigar até um jacaré bebê. Esse bico serve para guardar água e até mesmo atrair seus amigos. Lagarto tatu. Ele tem esse nome porque faz a mesma coisa que o tatu bola faz. Fica parecendo uma bola. Cobertas por pontas afiadas e pesadas. A barriga desse animal é mais exposta. Devido a isso, ele tem que fazer essa transformação para ficar mais protegido. É uma forma de defesa. Porcos do mar. De porco nada se parece. Não tem nada a ver com suínos. É só o nome que é parecido. Só tem o nome por causa da pele rosada. A xolocotel. Sei lá como é o nome dessa criatura. Parece uma mistura de salamandra com bagre. Esta é uma salamandra rara. E vive nos canais do México. Esse animal tem capacidade de se regenerar. Até mesmo criar novos se for necessário. Peixe lua. A cara desse peixe já parece uma lua. Me lembra também uma raia. É muito comum encontrar ele boiando, tomando sol. Adulto pode chegar até 1,80m. Entretanto, é um animal lento e sempre nada de boca aberta. É por não conseguir fechá-lo. Peixe jacaré ou fóssil vivo. Eu posso te falar três espécies de animal que se parecem com esse peixe. É uma mistura de jacaré com piraruncum e traíra. A fusão desses três animais forma esse peixe. Ele é considerado um dos poucos animais que não sofreu alterações há milhões e milhões de anos desde sua existência. É por isso que ele parece com aqueles animais pré-históricos. Esta criatura já viveu no período Cretáceo e vive até hoje nos rios do Texas. Esse é um dos animais mais horríveis e feios que eu já vi. Ele chega a parecer um ser irreal. Essa topeira é completamente cega. Sendo assim, o seu olfato está muito bem apurado. Terenc, raiado das planícies. Neymar já usou esse corte de cabelo. Esse mamífero tem o formato de um rato. Com o focinho pontudo, o seu corpo é todo coberto de espinhos. Além de proteção, o seu corpo serve para se comunicar entre si. Camarão, louva-a-Deus, palhaço. Eu não sei nem por onde começar. Não sei se é louva-a-Deus, se é camarão ou se é palhaço. Ele vive no Oceano Pacífico, principalmente na Ásia e na Oceania. Bicho da Seda, nativa da China, embora não exista mais na natureza. A imagem é o close da mariposa do Bicho da Seda. Tartaruga, focinho de porco. Vive na Austrália e sul da Nova Guiné. Galeopteco. Habita as florestas tropicais de Índia, China, ilhas da Sonda e penínsulas da Malásia. Esses lêmures pesam de 1 a 2 kg e podem chegar a 42 cm de comprimento. Eles passam a vida inteira em cima das copas das árvores e são chamados de lêmures voadores. Porque tem a capacidade de planar por mais de 100 metros. Do gongo. Eu não sei nem onde é que é a frente e a trás deste animal. É encontrado na costa da África Oriental e Oceania. Será que é na África mesmo? Ou será que é na Ásia? África e Oceania? Meio estranho. É muito longe. Eles são mamíferos marinho e é parente do peixe boi. São animais que vivem em águas rasas. São grandes e pesados. Pode medir até 4 metros e pesar 400 kg. Tesourão. Esse pássaro me lembra aquelas pessoas que querem se aparecer que estão bombadão. Essa ave já pode ser vista no Brasil. Ela é uma ave das Américas. Ela pode ser vista nas costas brasileiras. De Fernando de Noronha a Santa Catarina. Peixe morcego de boca vermelha. Onde vive? Ilhas Galápagos, Equador. Pode ser encontrado no fundo do mar. Não é bom nadador. Na verdade, as suas nadadeiras servem mais como patinhas. Bicho pau. Se você não prestar atenção direito, você vai achar que é um galho de água árvore. Seco. Eu já vi este bicho na roça. Tem aquele também que tem a espécie parecida com a folha, mas já de outra espécie. Vivem em todos os continentes, menos na Antártida. Existem mais de 3 mil espécies de bicho pau no mundo. Só no Brasil tem 220. É um dos animais que mais sabe se disfarçar pela sua aparência. Bicho ciego menor. Parece um tatu misturado com outra coisa. E não é mesmo que é um tatu? É a menor espécie de tatu do mundo. O indivíduo adulto pode medir de comprimento 10 centímetros. E pesar 120 gramas. Pode ser encontrado na Argentina. Los hermanos. Saiga. É um animal muito estranho, viu? É uma espécie de antílope. E vive em rebanhos. Encontrado na Cazaquistão, Mongólia e Rússia. Não chega a 1 metro de altura. Chama a atenção o seu nariz avantajado. E é por isso que ele está na lista. Um dos animais mais estranhos. Babirusa. Essa aí só faltou nascer chifre. Vive na ilha de Sulafes, Indonésia. Provavelmente você nunca viu um animal com chifres assim. Na verdade, são os caninos superiores deste animal. Mas que o Babirusa é estranho, é. Okapi. Mistura de zebra com girafa. Vive na República Democrática do Congo. Pernas de zebras. Cabeça de girafa. Que bicho é? É Okapi. Ele vive em florestas tropicais. E se alimenta de folhagens. Apesar de sua aparência com zebras. Já falos. O parente mais próximo seu. É a girafa. Gazela. Girafa. É um antílope que habita nas savanas da Tanzânia, Quênia e Etiópia. A marca registrada dessa espécie são as pernas de cambitos. Finas. E seu pescoço longo. Tal como as das girafas. A gazela girafa se alimenta de plantas. Caranguejo gigante japonês. Parece aquelas máquinas de operar construções. Possuem esqueleto externo e resistente. Tais como os aracnidios. Os insetos e os crustáceos. O que impressiona nele é suas patas que são enormes. O rutau. Imagina tu ver um desse de madrugada. O rutau é uma ave noturna. Parece uma coruja com a boca. Também é chamado de mãe da lua. O último animal da lista que vamos falar agora é o diabo espinhoso. O diabo espinhoso é uma espécie de lagarto que só existe na Austrália. Apesar de suas características feias. Não é um animal para você ter medo. A sua dieta consiste somente em formigas. Agora eu não sei se ele espeta com esses espinhos ou é só a aparência dele. E por aqui vou encerrando mais um vídeo. Você gostou desse vídeo? Então depois a gente volta com mais na sequência. E se você não gostou não importa. A gente está aqui para satisfazer quem gosta de conteúdo. Isso embora porque depois tem muito mais para você.